Música Música Quando eu cheguei pra ela Me vira areia Pula que eu como pra ela Pra me montanhar Só não se esqueça também Que te amo Só não se esqueça Vou se pergunto Que eu não me amante Não se doura É sim Vamos te fazer Pra ter o teu carinho Poder ganhar Teu pobre Que é felicidade Não quero mais Viver assim Sozinho Eu vou fugir De casa Você vai pensar Eu vou fugir Eu vou fugir Então eu vou fugir É melhor que o rosto te entrega Fala mais, vira com ela Já não se pode negar Só não esquece que eu também te amo Já não se esquece O seu resto que eu também te amo Não se esquece Como se faz pra ter teu marinho Poder banhar teu colo E ter felicidade Não quero mais viver assim sozinha Eu vou fugir de praça Você vai ter saudade Eu vou fugir de praça Eu vou fugir de praça